Pegadinha inédita no João Kleber Show Que isso não acha, é 100 reais É seu por acaso? É seu por acaso o dinheiro? Que doida Olha lá, agora, olha agora Eu achei 100 reais, moça Agora eu agacho do jeito que eu quiser Tô preocupada com vocês Olha agora, olha agora Ai, vamos rir, vamos rir Calma, moça, eu achei 100 reais Eu achei 100 reais, eu não tô preocupada com teu namorado Quero nem eu me solteiro, imagina o namorado Eu não estreguei nada, eu peguei 100 reais Pegadinha inédita no João Kleber Show É isso, meu amor, achei 100 reais É seu por acaso? É seu por acaso o dinheiro? Doida Olha lá, agora, olha agora, olha agora O que que é isso? Não, olha agora Obrigado.